Música 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 Sou o que sou, sou do universo, eu sou o que sou, de longe ou de perto, eu sou o que sou, o ar que respira, sou o que sou, sou a própria vida, sou o que sou, toda glória que resta, sou o que sou, aqui nessa festa, sou o que sou, sou o que sou, sou o que sou. Música 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 Música